A gente atualiza agora o caso da criança que foi atendida numa situação grave, lembra? O Sagar estava ao vivo ontem, chegou lá, mostrou a chegada dos paramédicos e tudo na região norte da ilha. Uma trave teria caído sobre a criança na escola básica Osmar Cunha, lá em Canasvieiras. É um baita de um susto. Segundo informações, a aluna estava na aula de educação física, né? Aí se pendurou na trave da quadra do ginásio de esportes e aí a trave não aguentou o peso dela e caiu sobre a criança. O professor que estava no local prestou os primeiros socorros e logo em sequência o SAMU foi chamado. É essa cena que você acompanha que nós estamos replicando, que é a cena que nós mostramos ontem ao vivo com Oswaldo Sagaz. Inclusive foi a mesma equipe técnica que atendeu o criminoso na Beira Mar Norte. Eles foram de helicóptero, pousaram em um local seguro, uma viatura da polícia civil foi até o helicóptero, pegou a equipe e levou rapidamente até a escola. Coisa de 10 minutos, é impressionante, né? Agilidade. A aluna teve apenas ferimentos leves e foi liberada logo em seguida. Parabéns à turma aí do atendimento, vocês são heróis, viu? Que bom que a criança está bem. Ufa!